Hoje eu vou mostrar pra vocês como resolver aí o erro 59 aqui do Valorant, beleza? Bom, o que a gente vai fazer? São alguns passos aí que você pode estar fazendo pra resolver o problema. O primeiro passo é você vir aqui na sua barra de tarefas, clicar com o botão direito do mouse e vir aqui em gerenciador de tarefas. Aqui você vai procurar se tem algum processo do Valorant aberto. Se tiver, você vai clicar com o botão direito e vai ir em finalizar tarefa, tá? E aí você procura se tem mais algum. Tudo que for do Valorant aqui, você fecha, beleza? E aí você tenta abrir o jogo. Se não resolver, então vamos pro próximo passo. O segundo passo aí pra quem não resolveu o problema é vir aqui no Windows, na barra de pesquisar e escrever serviços. Aqui então você vai clicar aqui nos serviços, que é essas engrenagens aqui, e vai abrir essa tela. Nessa tela você vai arrastar pra baixo até achar aqui a opção VGC. Na opção VGC você clica com o botão direito do mouse e vem em propriedades. Aqui então você vai vir na opção Tipo de Inicialização, vai escolher aqui Automático, vai dar um Aplicar e um OK. E agora você reinicia seu computador e tenta aqui abrir o Valorant novamente. Caso não abra, vamos pro próximo passo. Bom, o terceiro passo vai ser desinstalar o Vanguard aí da Riot. Então você vai vir aqui na barra de pesquisar, vai escrever Painel de Controle e vai abrir o Painel de Controle. Então, aqui você vai vir em Programas e desinstalar um programa. Agora vamos procurar aqui o Vanguard da Riot. Esse aqui, Riot Vanguard. Você vai clicar aqui e vai clicar em desinstalar. Talvez peça pra você confirmar e você confirme aí, tá? Bom, feito isso, você vai reabrir aqui o jogo, ele vai baixar novamente o Vanguard e você vê se resolveu o problema. Caso ainda não tenha resolvido, vamos pro passo 4. Bom, o último passo, nós vamos vir aqui na barra de pesquisar de novo e vamos escrever Executar. Vamos abrir aqui então o programa Executar, que é esse programa aqui. Aqui, nós vamos escrever Aspa, Aspa não, Porcentagem, Temp, Porcentagem e dá um OK. Vai abrir então esta pasta. Nesta pasta, o que você vai fazer é apertar Ctrl A e vai deletar tudo. Isso aqui são arquivos temporários, então não tem problema. Vem excluir, dá um Yes aí pra confirmar. E aí então, eu tenho certeza que algum desses passos aí vai ter resolvido o seu problema no Valorant. Então é isso, eu te ajudei, deixa o like, se inscreve, até mais.